O Internacional já embarcou para Santos, onde enfrenta o Clube do Santos neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. No treinamento desta manhã, com os portões fechados no CT Parque Gigante, o técnico Mano Menezes já definiu a equipe titular que vai a campo. Alguns retornos de jogadores que estavam no banco e jogadores que não puderam jogar no meio de semana contra o América Mineiro. E uma decisão no ataque, que pode ser considerada controversa e pode irritar alguns torcedores. A gente fala sobre a preparação do Inter para enfrentar o Santos pelo Campeonato Brasileiro, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Neste vídeo, eu quero falar um pouquinho das últimas informações que eu obtive sobre a equipe do Internacional que vai encarar o Santos neste sábado à noite pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da ZAPEI. Z-A-P-A-Y. ZAPEI. Na ZAPEI tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da ZAPEI. Aliás, com o cupom ADupla25, tu tens 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então, baixa o aplicativo da ZAPEI e faz uma consulta grátis no teu veículo, beleza? O Internacional, na manhã desta sexta-feira, realizou o último treinamento antes do embarque para Santos, onde encara o Santos no sábado à noite pelo Campeonato Brasileiro, tentando manter essa sequência de vitórias que o time vem tendo. Ganhou do Metropolitanos na Venezuela, depois ganhou da equipe do Bahia no Beira-Rio, ganhou do América Mineiro mesmo tendo sido eliminado, e por isso eu falo sinal de entre aspas para a sequência de vitórias do Internacional. E agora enfrenta a equipe do Santos fora de casa, que é um time que vem em crise e não é nenhum crime. O Internacional venceu o Santos lá dentro da Vila Belmiro, mesmo que o histórico recente do Inter, ele não seja muito positivo dentro do estádio do Santos. Mas, o Mano Menezes definiu o time que vai a campo e definiu no treinamento da manhã desta sexta-feira. E aí eu vou dar aqui algumas informações importantes. Eu já havia dito no diário do Inter-KTO, desta quinta-feira, que Kehler volta para o gol. E isso foi confirmado. O motivo é o fato do John pertencer ao Santos. Logo, ele está emprestado ao Internacional e contratualmente não pode enfrentar a equipe do Santos. Além disso, o Inter tem outros retornos. O Alain Patrick, por exemplo, vai jogar no setor do meio campo. O Bustos provavelmente ainda fica de fora, está se recuperando ainda de uma entorce no tornozelo. E a grande questão e a mais polêmica da escalação do técnico Mano Menezes, Luiz Adriano volta ao time. Ele treinou nesta manhã e já está recuperado da pancada na cabeça que ele levou na partida contra o Bahia. E mesmo com a atuação de Luka contra a equipe do América Mineiro, onde começou jogando como titular, foi bastante elogiado por ter atuado muito bem, Mano Menezes deve retomar Luiz Adriano para a titularidade. E aqui antes eu quero fazer uma leitura sobre os motivos que podem levar Mano Menezes a tirar Luka do time para colocar Luiz Adriano. Na entrevista coletiva após a eliminação da Copa do Brasil, o Mano Menezes disse que colocou o Luka em campo pela característica do jogo. Porque o Luka é um atacante que sai bastante da área. E sai da área com uma qualidade menor do que a do alemão. O Luiz Adriano estava fora dessa partida e por isso ele optou pelo Luka. E aí, para o jogo contra o Santos, o Luiz Adriano volta a estar à disposição. Ele volta a ser uma peça, uma alternativa para o técnico Mano Menezes. E pela característica do jogo, eu entendo também, o Mano quer um centroavante mais pivô. O Mano quer um centroavante mais referência. E por isso, coloca o Luiz Adriano entre os titulares. No mais, não tem muitas mudanças no time do Internacional não. Deve jogar com o Wanderson Pedro Henrique e Luiz Adriano no ataque. Então o time tem Kehler no gol, a defesa de Rômulo voltando para a lateral direita, já que ele passou, não pôde jogar pela Copa do Brasil por já ter atuado pelo Atletique. A dupla de zaga de Moledo e Nico Hernandes ainda mantido com o René na lateral esquerda. O meio campo de Campanharo e Johnny. Alan Patrick, voltando ao time. Wanderson Pedro Henrique e Luiz Adriano. É esse o provável time do Internacional para encarar a equipe do Santos nesse sábado à noite pelo Campeonato Brasileiro. Uma partida importante para que o Inter mantenha esta sequência de vitórias entre aspas, mas que possa também retomar o bom ambiente que vem sendo buscado ao longo dos últimos jogos. Outras informações importantes sobre a preparação colorada que está chegando em Santos enquanto eu estou gravando, esse vídeo aqui a gente traz na sequência, beleza? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal e não esquece de baixar o aplicativo da Zapay, beleza? Beijo!